Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio de consultoria e hoje eu quero falar com vocês sobre sociedade e parcerias. Muita gente tem dúvidas sobre isso, muita gente não sabe diferenciar uma coisa da outra. Então, pra gente, né, deixar claro aqui o que é sociedade, o que é parceria, como cada uma dessas coisas funcionam, então eu quero que você fique comigo até o final, tá? Se essa é a sua dúvida, deixa aqui embaixo também nos comentários e me conta já de onde você é, se você é do sul, do sudeste, do nordeste, do norte, me conta aqui que eu quero saber aonde o nosso meio de consultoria está chegando, tá? Um bom almoço pra você também. Jéssica, Valdevânia, Jaque, Joelma, Viviane, Marina, Ariane, Ingrid, Natália, Milene, Mai, sejam todas muito bem-vindas ao nosso meio de consultoria. Muita gente me pergunta sobre a questão da sociedade, né, Maiara, como consultora, eu posso ter uma sócia, um sócio, eu posso começar dessa maneira, como que essa questão de sociedade funciona, tenho dúvida, não sei se é interessante. Então, vamos entender um pouco sobre esse assunto, tá? Claro que se você quiser formalizar uma sociedade com alguém, quem vai te orientar na questão burocrática, tá, a respeito disso, é um contador, tá? Então, vamos supor que você quer começar a atuar como consultora, como consultor este ano, mas você não quer começar sozinho, você quer começar com um colega, uma amiga, uma prima, uma tia, alguém que vai ser seu sócio, sua sócia, tá? Eu vou te dar algumas orientações a respeito de como escolher essa pessoa e quais são alguns cuidados importantes que você deve tomar a respeito disso, tá? Olá, Maia de Laranjal, Minas Gerais, que legal! Estou cursando nutrição, quero seguir essa área, muito conhecimento adquirido com vocês, sensacional! Eu amo, obrigada, Valdevânia! Conte com a gente aí na sua jornada como consultora, viu? Bom, sociedade. Você pode fazer sociedade com uma pessoa, com mais de uma pessoa. Como que você formaliza uma sociedade? Com abertura de empresa, tá? Então, diferente de quando você começa sozinho, que você pode escolher, se você vai começar como um profissional liberal ou abrindo uma empresa, quando se trata de sociedade, a gente vai pensar na abertura de empresa. E aí, a gente vai procurar um computador que vai nos orientar a respeito disso, sobre as modalidades de empresa que existem, o que é mais interessante para o seu formato de negócio, tá? Por que é importante entender que a gente vai partir, então, para uma empresa? Porque são mais, né, de uma pessoa, então, duas, três, quatro, depende muito de cada consultor e de como quer começar. E não dá para começar atuando junto com alguém de forma liberal, como profissional liberal. Por quê? Porque essa atuação como profissional liberal é sob o seu CPF. O seu CPF é só seu, não dá para você dividir ele com alguém. Entende? Já o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ou seja, que é o cadastro da sua empresa, dá para dividir com mais de uma pessoa, porque dá para ter uma empresa com mais de um dono, com diferentes sócios. E aí, quando o seu cliente contratar, ele vai contratar a sua empresa e ela vai ser representada por você, pelos seus sócios, né? Então, esse CNPJ pode representar mais de uma pessoa, diferente do CPF, que representa uma única pessoa. E aí, claro, né, são mais de uma pessoa na empresa, mas quer dizer que todos os consultores vão atender o mesmo cliente. mas a empresa está sendo contratada e é o consultor João que vai atender aquele cliente. No outro cliente, a empresa está sendo contratada, mas é a consultora Maria que vai atender determinado cliente, tá? Então, só para vocês entenderem essa parte mais burocrática, mas quem vai te ajudar a entender detalhes disso e formalizar isso é um contador. Agora, pensando em sócio, né? A colega colocou aqui, deixa eu ver o comentário, ó. Sou de Recife, tenho dois colegas que quando concluímos, iremos fazer uma parceria. Aí tem que entender, Valdevânia, você vai fazer parceria ou você vai fazer sociedade, tá? Quando a gente fala de sociedade, gente, a gente está falando de ter uma empresa com mais de uma pessoa, tá? Então, no caso da Valdevânia, vou usar ela como exemplo. Ela é mais dois colegas, então são três pessoas. Então, uma empresa de três pessoas, como que vai ser a divisão dessa empresa? Vai ser igual para todo mundo? Ou vai ser, vamos supor, a Valdevânia vai ter uma porcentagem maior que os dois colegas. Vamos supor, 50% da empresa da Valdevânia, 25% é de um colega, 25% de outro. Mas não pode ser tudo igual? Não pode ser tudo igual se as responsabilidades e os investimentos não forem iguais. Concorda? Então, vamos supor que a Valdevânia, então, entrou nessa sociedade onde ela vai fazer a visita de abordagem, é ela que vai fechar contrato, é ela que vai fazer a maior parte dos serviços. Um colega vai cuidar de documentação, o outro de treinamento. O resto é tudo a Valdevânia que resolve. Outra questão, a Valdevânia investiu um capital nessa empresa que veio só dela. Os outros colegas vieram para essa sociedade sem investir nada na abertura, nada em relação às documentações, em questão ao computador, em relação a nada, eles não investiram nada, eles só estão vindo com o conhecimento deles para, junto com a Valdevânia, montar essa empresa. É justo que essa divisão seja igual? Se a Valdevânia faz mais coisas e ela que investiu mais dinheiro, ou todo o dinheiro dessa empresa? Então, é isso que vocês têm que analisar quando formam abrir uma sociedade com alguém. Como é a participação dessas pessoas nessa sociedade? porque se algum dia tiver que fazer alguma divisão de bens, divisão de valores, é justo que quem mais trabalhou ganhe a mesma coisa de quem menos trabalhou? Então, tem que pensar nisso, tá, gente? A questão de divisões, de responsabilidades. É importante que cada sócio tenha uma função específica definida, já quando vocês forem pensar em fazer uma sociedade. Então, quem vai cuidar do administrativo? Quem vai cuidar do financeiro? Quem vai cuidar da prospecção? Todo mundo? Todo mundo faz tudo? Não, gente. Vocês sabem de um negócio. Vocês não estão fazendo um trabalho em grupo na faculdade que dá para dividir de qualquer jeito. Entende? Outro ponto importante para escolher seu sócio. Não basta só ele ser um baita amigo seu, uma pessoa que você gosta muito. Se a pessoa tem a mesma visão que você, ela tem o mesmo interesse que você, ela está tão focada quanto você, ela realmente tem as mesmas metas e vai ter o mesmo empenho, o mesmo comprometimento que você, porque senão, gente, você vai carregar o sócio nas costas. Você vai fazer tudo, você vai resolver tudo e aquela pessoa vai estar usufruindo dos resultados que o seu trabalho está tendo. Então, por mais que você tenha um amigo muito legal, uma pessoa que você gosta muito, lembra daquela frase famosa amigos, amigos, negócios à parte? Ele pode ser muito seu amigo, mas se ele não tem o mesmo comprometimento, a mesma visão, os mesmos interesses que você para que vocês possam caminhar na mesma direção, ele não é a pessoa ideal para ser seu sócio, sua sócia. Entende? Então, analisem muito bem a pessoa. Tenha uma conversa franca com ela. Não vai no Oba, Oba, que legal, vou para a primeira empresa de consultoria. Não é isso. Senta com ela e fala, você tem vontade disso? Você realmente se vê fazendo isso por anos? Você realmente vai se comprometer a isso, isso e isso? Nós vamos fazer isso, isso e isso juntos? Eu posso contar com você para isso, isso e isso? Aí depende dos seus projetos, dos seus planos para o seu negócio. Mas essa pessoa tem que entender tudo o que você espera dela. Você tem que deixar claro tudo o que ela pode esperar de você. E se isso realmente for, estiver bem alinhado, aí sim vale a pena abrir essa sociedade. Tá? Nós tínhamos pensado nisso, esclareceu bastante. É que é muita coisa, temos que verificar tudo. Muito esclarecedor. Tem que verificar tudo mesmo, porque é o seu negócio que você está abrindo. Entende? E quando é um negócio, gente, que está atrelado a outra pessoa, você tem que entender que essa outra pessoa, ela pensa diferente de você. Ela pode ter sonhos, metas diferentes da sua. Ela pode ter uma forma de trabalhar diferente da sua. Então você é aquela pessoa agitada que faz a coisa acontecer e tal. E você tem um sócio que não é assim. Que é uma pessoa mais calma, é uma pessoa que demora para analisar as coisas, é uma pessoa que tem que pensar muito para decidir essa pessoa que você quer ter do seu lado. Porque pode ser que sim, pode ser que essa junção de pessoas muito diferentes, mas que fazem acontecer, mas de formas diferentes, seja um complemento interessante. Mas também pode ser que não, que você não quer uma pessoa que não se mexe, que não tem iniciativa. Uma pessoa que sempre depende do outro para tomar uma decisão. Uma pessoa que é muito confusa, muito perdida no que ela quer. Que ela está entrando nessa cidade muito mais porque você está querendo que ela entre do que ela mesmo quer. Entende? E aí no final das contas, se tudo isso não for analisado, gente, você acaba perdendo a sociedade e perdendo o amigo. Então cuidado com isso. Sempre pontua em tudo, deixe em tudo registrado. Uma sociedade, gente, vai ter contrato, vai ter essas divisões, de porcentagem de sociedade, responsabilidade de cada membro da sociedade. Então tudo isso tem que ser conversado. É aquilo que eu falei, vocês estão abrindo um negócio. Então tem muitas questões envolvidas nisso. Uma vez eu conversei com uma pessoa num curso que eu estava fazendo e ela tinha uma sociedade e ela me falou exatamente isso. A sensação que eu tenho é que eu estou carregando o meu sócio nas costas. Eu não posso contar com ele, ele não está sempre disponível, a gente precisa fazer reunião, ele nunca pode. E ele reclama de tudo, não ajuda nada, não resolve nada, ele só traz problema, não traz solução. Então tem que se analisar, porque depois que essa sociedade está criada, você vai ter que lidar com ela, porque desfazer uma sociedade é outro processo burocrático. Talvez o seu sócio não queira, talvez ele não concorde e talvez ele ache que ele está fazendo muito, ele não enxerga as coisas como você enxerga. Então eu não estou desmotivando vocês a fazerem sociedade. O que eu quero trazer aqui para vocês é clareza de como uma sociedade funciona e que você analise se vale a pena abrir uma sociedade com essa pessoa ou não, tá? E aí vocês então possam entrar em contato com o contador, tirar as dúvidas de vocês sobre as partes burocráticas, mas já tendo essas conversas bem alinhadas, a visão de vocês já definida, as questões de participação, de responsabilidade, de cargos dentro da empresa de vocês, tá? Para que você não tenha que ficar cobrando o seu sócio de fazer uma coisa que é de responsabilidade dele. Ou você achar que ele está fazendo e quando chega uma data de um pagamento, a data de uma reunião, a data de uma coisa importante, você achando que ele está fazendo porque foi feita essa divisão de responsabilidades, era a responsabilidade dele e ele não fez. Isso acontece muito, gente, mais do que vocês imaginam. Então, converse com esse seu sócio, entenda se vocês estão na mesma visão, no mesmo momento profissional e aí sim, formalize isso com tudo muito bem alinhado, tudo muito bem definido, cada um sabendo sua responsabilidade, sua participação na empresa e como tudo vai funcionar na prática, tá? Agora, vamos falar de parceria. Parceria, gente, não é uma sociedade onde você vai ter um CNPJ junto com aquela pessoa, você vai abrir uma empresa com aquela pessoa, tá? Uma parceria, ela pode ser um combinado que você tem com um amigo, com um... na consultoria, a gente pode ter alguns parceiros que nos ajudam a divulgar o nosso trabalho. Então, por exemplo, fornecedores podem ser seus parceiros, o técnico de manutenção de equipamentos pode ser um parceiro, um laboratório de análise de alimentos pode ser um parceiro, uma loja de produtos de embalagens ou produtos de limpeza profissional podem ser parceiros. Então, assim, como assim, Mayara? São pessoas que eu vou indicar e ela vai me indicar sempre que tiver uma oportunidade. Então, vamos supor que eu tô numa... num restaurante, numa consultoria e o equipamento do meu cliente quebra e eu tenho um parceiro que é um técnico de manutenção de equipamentos e eu indico ele pro meu cliente, ó, posso te indicar um técnico? Eu conheço o Zezinho, ele arruma os equipamentos a ser assim, ele é de muita confiança, claro que tem que ser pessoa que você confie mesmo, tá? E posso indicar pra você que é o telefone dele? E o mesmo o Zezinho faz por você. Vamos supor que ele tá num restaurante atendendo um cliente dele e ele tá lá consertando o fogão desse cliente e o cliente comenta com ele ai, nossa, eu preciso melhorar meus processos, eu preciso não sei o que, não sei o que. Olá, a vigilância veio aqui e me cobrou isso, isso, isso. E você fala, você conhece a consultora falando de tal? Ela faz isso, isso e isso. Então, esses parceiros que nos indicam que nós podemos indicar neles são parceiros interessantes. Você pode também ter parceria com outro consultor que faz um serviço que você não faz, por exemplo. E ai, quando for um outro consultor, eu também aconselho que vocês tenham um contrato, tá? De, por exemplo, esse consultor, vamos supor que você trabalha com boas práticas e você tem um colega que trabalha com rotulagem. O seu cliente tá precisando de rotulagem. Você indica, então, esse colega pra ele e vocês podem ter um contrato de parceria onde, quando um indica o outro, vocês têm alguma participação no pagamento, sabe? Então, esse tipo de parceria existe no mercado, gente. Muita gente trabalha com parcerias e com essa questão de indicação e até de comissão, né, na indicação que fez pra alguém. Claro que isso tem que ser conversado, você pode conversar com um computador, um advogado pra entender mais sobre isso, mas esse tipo de parceria existe, né? você ter parceria com a associação comercial da sua cidade pra você fazer alguns trabalhos com eles. Então, também é possível com associações, com associações, essas associações de bares e restaurantes, você também pode ter parceria com eles. Então, é você que vai entender quais são as parcerias que são vantajosas pra você, tá? Só que parceria é diferente de sociedade, é isso que eu quero que vocês entendam. a sociedade é alguém que tem a empresa junto com você, divide essa empresa com você, as responsabilidades, as burocracias, né? A execução do serviço. Já um parceiro é alguém que a gente indica, é alguém que a gente troca nessas indicações, porque uma parceria ela tem que ser vantajosa pros dois lados, só não adianta só o técnico te indicar e você não indicar o técnico, né? Ou o fornecedor e vice-versa. Então, você, quando você fecha uma parceria com alguém, ela tem que ser uma parceria ganha-ganha. Então, eu te indico, você me indica e a gente vai divulgando o trabalho um do outro, né? E a gente se ajuda dessa maneira, todo mundo cresce. Isso é um parceiro. Existem diferentes parceiros que a gente pode ter como consultor. A empresa de controle de pragas pode ser um parceiro. A empresa de manutenção, os fornecedores, empresas de embalagem, de produtos de limpeza podem ser seus parceiros. Se você indicar eles, eles te indicam. Lembrando, você tem que escolher bem seus parceiros, tem que ser parceiro de confiança e donos que trabalham corretamente. Você não vai indicar qualquer fornecedor, qualquer técnico pro seu cliente, né? Então, se associe, né? Faça parcerias com pessoas que você confia, que são bons profissionais e que vocês atuam no mesmo ramo em áreas diferentes e podem, quando eu digo no mesmo ramo, os seus clientes são os mesmos, mas vocês não são concorrentes. Então, assim, o técnico não concorre com você porque ele não presta consultoria, ele cuida do equipamento, mas o seu cliente é o mesmo que o dele, que é o dono do restaurante. Então, vocês podem se ajudar. Certo? Alguma dúvida, gente, sobre isso? Sobre qual empresa você está perguntando, Milene? Pra eu entender melhor. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre sociedade, sobre empresa, sobre a questão de parcerias, pode deixar aqui, nos comentários desse vídeo. Vou deixar esse vídeo salvo aqui pra vocês no meu Instagram e vocês podem assistir. Inclusive, todos os meios de consultorias anteriores, o de sexta-feira, de quinta-feira, de quarta-feira passado e os anteriores, inclusive, estão todos disponíveis aqui no meu Instagram, no nosso IGTV. Tá? Então, se você quiser assistir os nossos encontros anteriores, estão disponíveis aqui pra você, é só você fazer sua maratona aí de vídeos. Geralmente, os nossos encontros têm de vinte minutos a tinta minutos. Então, são vídeos rápidos, objetivos, com dicas e estratégias específicas pra você aplicar no seu dia a dia como consultor. Tá bom? Espero ter te ajudado, espero ter esclarecido pra você essa questão da sociedade, da parceria. E se você tiver alguma dúvida, pode me mandar aqui no meu Instagram. Tá? Te vejo amanhã no nosso meio de consultoria. Até lá!